Valparaíso de Goiás, estamos juntos, tá? A Record TV Brasília está cada vez mais perto de vocês. Em Valparaíso de Goiás, caiu um verdadeiro pé d'água. Foi no setor Anhanguera e os moradores filmaram as ruas inundadas. A água invadindo os estabelecimentos comerciais. E a turma foi lá, pegou o celular, filmou e mandou pra gente. Pro 996018888, pedindo ajuda, falando do Record, pelo amor de Deus. Olha o que a gente está vivendo aqui, como é que a gente pode ajudar essa situação a ser resolvida. O repórter Danilo Moreira vai trazer informações pra gente. A nossa equipe veio até o setor Anhanguera C, em Valparaíso de Goiás. Na tarde desta quarta-feira, choveu muito aqui na região. Moradores e comerciantes registraram o temporal. Nas imagens, é possível ver que a rua Tupinambás virou um verdadeiro rio. Nessas imagens, ainda é possível ver um botijão sendo arrastado pela correnteza. Até mesmo uma lixeira foi arrastada e ela só parou depois de bater em um ônibus. Segundo os comerciantes, até um cachorro foi arrastado pela essa correnteza. E este é um problema que não começou ontem nem semana passada. É um problema antigo, segundo os moradores. E os comerciantes, como já conhecem esses problemas, costumam aí montar estratégias pra evitar que a enxurrada invada os estabelecimentos. Nas imagens aí, é possível ver que a calçada, ela é bastante alta aqui na rua Tupinambás. Isso pra impedir que a água entre dentro destes comércios. Mas, mesmo assim, durante a chuva desta quarta-feira, a água acabou invadindo alguns estabelecimentos aqui na rua Tupinambás. Além deste problema da água invadir estes comércios, tem também os buracos pelas ruas aqui de Valparaíso. Aqui na rua Tupinambás, essa cratera enorme acabou se abrindo por causa da chuva. E os carros que passam por aqui precisam entrar na contramão pra desviar desta cratera. Outros veículos acabam invadindo a calçada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de mais chuva aqui pra Valparaíso de Goiás. Já a Prefeitura disse que está acompanhando toda essa situação as regiões que foram afetadas pelas chuvas. E disse também que a Defesa Civil está acompanhando as regiões também que foram afetadas pelas chuvaradas dos últimos dias aqui em Valparaíso. Então vamos lá, Prefeitura de Valparaíso. A turma quer que vocês acompanhem, mas também que vocês tragam soluções, né? É preciso melhorar a estrutura da cidade porque chover faz parte da natureza. A gente tem que estar preparado pra chuva. O problema é que nós, seres humanos, impermeabilizamos tudo, construímos cidade em tudo que é lugar, a água não tem pra onde escoar. Isso é pra gente ver a importância do verde, a importância da grama, a importância da água poder entrar no solo e, mais uma vez, preencher os nossos lençóis freáticos. Então é importante que a gente tenha infraestrutura nas cidades pra enfrentar as questões climáticas que são muito naturais. Valparaíso, a gente está com vocês. Beijo enorme pra todo mundo.